Olá, interrompemos a programação para voltar ao vivo ao Palácio do Planalto, onde o presidente Michel Temer recebe o presidente da Guiana, David Granger, em visita oficial ao Brasil. Vamos acompanhar. Dando início à cerimônia de assinatura de atos entre a República Federativa do Brasil e a República Cooperativa da Guiana, convidamos o ministro de Estado das Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes, e o ministro das Relações Exteriores da Guiana, Corby Greenish, a assinar ajuste e complementar ao memorando de entendimento entre o governo da República Federativa do Brasil e a República Cooperativa da Guiana, que cria a Comissão Mista Brasil-Guiana para o desenvolvimento de projetos de infraestrutura. As we start out this signing ceremony between the Federativa Republic of Brazil and the Cooperative Republic of Guiana, we now invite the Cabinet Minister of External Relations of Brazil, Mr. Aloysio Nunes, and his counterpart, the Minister of Foreign Affairs of Guiana, Carl Greenish, to sign the complementary adjustment to the memorandum of understanding between the government of the Federative Republic of Brazil and the government of the Cooperative Republic of Guiana, establishing the Joint Brazil-Guiana Commission for the Development of Infrastructure Projects. Thank you. Thank you. Thank you. Assinam também, ajuste complementar ao acordo básico de cooperação técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Cooperativa da Guiana para a execução do projeto Tecnologias para Combate aos Efeitos da Seca na região 9 da Guiana. Likewise, the complementary adjustment to the basic agreement on technical cooperation between the Government of the Federative Republic of Brazil and the Government of the Cooperative Republic of Guiana, agreement for implementation of the project titled Technologies to Tackle the Effects of Drought in Region No. 9 of Guiana. Estamos acompanhando ao vivo do Palácio do Planalto, em Brasília, a visita oficial do presidente da Guiana, David Granger. Ele foi recebido pelo presidente Michel Temer e, neste momento, os dois presidentes realizam a cerimônia de assinatura de atos de cooperação entre os dois países. Participa também o ministro de Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Lunes Ferreira. Esta cerimônia está agora trazida a cerimônia. Estamos com imagens do Palácio do Planalto ao vivo. O presidente Michel Temer recebe a visita oficial do presidente da Guiana, David Granger. Eles acabaram de realizar a cerimônia de atos de cooperação entre os dois países. Lembrando que o presidente da Guiana também vai participar da Cúpula do Mercosul, logo mais no Palácio Itamaraty. Nós acompanhamos aí ao vivo do Palácio do Planalto, em Brasília, a visita oficial do presidente da Guiana, David Granger. Ele se reuniu com o presidente Michel Temer para tratar de assuntos de interesse dos dois países. Atos de cooperação foram assinados na área de projetos de infraestrutura, em que o Brasil vai apoiar a Guiana. E também um outro ato prevê a cooperação brasileira em projetos de combate à seca em regiões da Guiana. O presidente David Granger vai participar logo mais da Cúpula do Mercosul. A Guiana é um dos estados associados ao bloco. O Brasil e Guiana mantêm um relacionamento comercial que, em 2016, atingiu a marca de 31 milhões e 800 mil dólares, sendo 25 milhões e 800 mil dólares de exportações brasileiras para a Guiana e outros 5 milhões e 900 mil dólares de importações provenientes da Guiana para o Brasil. Estamos vendo os momentos finais desta visita oficial de David Granger, presidente da Guiana, a visita oficial ao Brasil. Nós acompanhamos aí, ao vivo, do Palácio do Planalto, em Brasília, a visita oficial do presidente da Guiana, David Granger. Ele se reuniu com o presidente Michel Temer, foi recebido pelo presidente Michel Temer, depois da revista As Tropas, a execução dos índios nacionais, os dois presidentes se reuniram para tratar de assuntos de interesse dos dois países. Temos aí a saída do presidente David Granger do Palácio do Planalto. Logo mais, David Granger vai participar também da Cúpula do Mercosul no Palácio do Itamaraty. A Guiana é um dos países associados ao bloco. E logo depois da reunião, os dois presidentes assinaram atos de cooperação. O Brasil vai cooperar com a Guiana na área de infraestrutura e também em projetos de combate aos efeitos da SICA no país vizinho. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com informações desta visita e também da Cúpula do Mercosul, que será realizada nesta manhã aqui em Brasília. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música